Neste momento é ganhar todos os jogos, portanto a melhor equipa vai jogar. A classificação não está fechada e é preciso ter atenção a isso. A classificação não está fechada e, portanto, vamos ter que dar o máximo, acelerar a fundo para ver o que é que pode acontecer no fim. Um jogo muito perigoso, toda a gente sabe o que é jogar em Guimarães. Eu gostava muito de estar, e foi uma falha minha, eu teria que estar no banco neste jogo. Acho que foi um exagero, porque se os estandadores forem expulsos por aquelas palavras, estamos todos expulsos. Portanto, não vou falar muito sobre isso. Foi uma falha minha e eu tenho que ainda ser melhor nisso, porque eu tenho que pensar no bem-estar dos jogadores e eu precisava, nesta fase eu teria que estar no banco, mas eles sabem que temos o jogo bem preparado, eles sabem o que fazer e vão estar fortes neste jogo.